Vamos deixar as coisas bem claras, porque está se dizendo as coisas de forma muito subliminar e, às vezes, essa forma subliminar não ajuda quem está nos assistindo. E hoje tem muita gente nos assistindo. O Capitão Augusto fez um relatório que diz muito o que eu penso, acredito que talvez o que a Adriana Ventura pense, o que o Crisóstomo pense, porque somos pessoas que já antecipadamente dizíamos concordar com o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. O grupo de trabalho foi criado de uma maneira diferente da criada em uma comissão. Então, estabeleceu-se quem seria a coordenadora, estabeleceu-se quem seria o relator, ele fez um relatório que eu não fico dando réplica ou réplica ou pedindo alterações porque eu concordo. Então, o que está acontecendo aqui? Quem concorda fica quieto porque concorda com o Capitão Augusto e quem discorda que a maioria, porque este grupo foi criado de uma maneira esquizofrênica, aí quem discorda fica discordando do Capitão e querendo destituí-lo do cargo. Presidente, a senhora em nenhum momento está querendo destituir a senhora do cargo porque a grande maioria que concorda com a senhora, porque a gente já viu que, nas audiências públicas, os convidados da senhora, as pessoas todas que vieram convidados pelas pessoas da comissão, todos eram contra o pacote anticrime. Então, assim, aí a senhora conseguiu uma maioria aqui para poder desprestigiar o Capitão Augusto e está se dizendo de uma forma de subliminar que o Capitão Augusto vai ser retirado da relatoria para colocar outra pessoa, que provavelmente vai ser a senhora. Então, assim, eu acho de uma tremenda deselegância isso com o Capitão Augusto. A gente está aqui quieto, a todo momento acolhendo as mudanças, tentando a prisão em segunda instância, vocês derrubaram, de uma maneira também ruim. O deputado Santini foi arrancado da comissão, coisas que estão acontecendo nessa comissão e a minoria que concorda com o pacote está quieta. E agora vocês estão querendo ir contra o Capitão Augusto? Me desculpa, o senhor sabe o respeito que eu tenho pelo senhor Marcelo Freixo, mas o que vocês estão fazendo com o Capitão Augusto chega a ser desumano, deselegante e de uma, olha, quase uma falta de caráter o que vocês estão fazendo. Então, por favor, vamos voltar às discussões aqui? Presidenta, foi citado. Porque está muito ruim, coordenador, presidente, está muito ruim, está muito ruim, e está pegando mal, as pessoas estão vendo o que está acontecendo lá de fora. Deputada. Feito ali. Segundo o deputado Paulo, eu, e não vai ser bom silêncio nem o deputado Freixo que vai fazer eu calar ou fazer com que eu não expresse minhas opiniões. Vou expressar minha opinião quantas vezes eu quiser aqui. Não falei nada demais, não ofendi o grupo. Eu falei dessa questão que lá no plenário nós vamos tentar sim resgatar. Nunca escondi que aqui nós somos minoria e é democrático, aqui nós somos minoria nesse grupo aqui, que são favoráveis ao pacote. Mas no plenário, tenho certeza absoluta que nós somos a ampla maioria, folgada maioria. Conseguimos aprovar o que nós perdemos tranquilamente lá. Só faço um pedido, que é para tentar democraticamente ser pautado no plenário. Vamos respeitar a maioria desta casa, que é o que representa a população brasileira. Pautem, pautem. Eu quero só que tenha coragem e que vossa excelência mesmo deixe de pautar. Deixe pautar no plenário, o plenário decide. Lá a gente coloca digital e vota. Então eu estou falando, não como relator, quando dou essa entrevista. E deixo bem claro, se o pessoal não cortou, eu falo como presidente da comissão de segurança da Câmara e como presidente da frente parlamentar dessa casa, que é a maior dessa casa, com 307 deputados. Em nome deles, que eu falo que nós vamos tentar resgatar lá no plenário os pontos perdidos aqui. Nunca escondi isso, em hipótese alguma dessa questão. E a questão de eu falar, falei, a minha opinião, daria para votar hoje. Se não saiu na entrevista lá, deputado Paulo, se vê na íntegra, verá que é a minha opinião. Qual que é a sua opinião? Minha opinião, eu acho que daria para votar hoje. Por quê? 18 pontos não consensuais, seria de forma rápida. E os outros 20, só vai ter sessão 3 horas da tarde. Então, por mim, estenderia e conseguiria votar para a gente vencer isso aí. Nada demais, nada demais. Então, não falei nas entrevistas que tem dado, absolutamente nada contrário. Além disso, que é uma opinião pessoal com o parlamentar, assim como a V. Exª tem o direito de falar o que quiser também nas entrevistas.